Tá, vamos trabalhar, vamos trabalhar. Bom, ontem nós mostramos um vídeo, tá, da Sabrina Sato negando aí os boatos de afeto com o Kawan Raymond. Agora, gente, ele que se pronunciou, hã? É, então, agora ela falou e agora ele falou. Após as interações aí recentes nas redes sociais com Sabrina, o Kawan Raymond, que está solteiro desde o fim do seu casamento com Mariana Goldfarbs, em abril, né, foi apontado como o novo afer da Sabrina, foi um babado, gente, isso daí tá repercutindo por demais. Em um programa de TV, ele disse que está trabalhando demais, de segunda a sábado, eu até acredito que seja verdade, né, e que está tentando encontrar tempo até pra malhar. Mas quando a gente se apaixona, há descer, que a gente dá um jeito. Ah, dá um jeito. E não tô falando deles, tô falando geral, Cole. É, se servir pra ele, pra ela, serviu, né, mas no modo geral. Aquele jeitinho, por exemplo, que a Sabrina não tava encontrando quando estava casada com o Duda. Duda, pode ser que agora... Pode ser que agora com o Kawan ela dê jeito, né? É, exato. Quem quer arruma um jeito, quem não quer arruma, desculpa. É isso, Cole, é isso. E olha só, o Kawan reforçou bastante que ele está focado no trabalho e ainda disse que toda hora encontra aí alguma pessoa pra ele. Encontram, né, alguma pessoa pra ele. Isso. O ator não vai mudar os seus hábitos, viu? E as pessoas que ele já admirava e gosta de curtir, vai continuar a curtir. E ainda disse que, ao contrário, você começa a viver em uma prisão. E isso é perigoso. Não, tudo bem, até aí tá tudo certo. Não, tudo bem. Eu acho, se faz o que você quiser. Se não tiver liberdade de curtir os seus amigos, né, nas redes sociais, o que vai ser da gente, né? Mas o interessante é que assim, Cecília, eu não entendi até agora. Antes não curtia. É. E daí, do nada, passou a se curtir. É, eles estão dizendo que eles sempre curtiam, mas assim, a gente não percebia. Sempre não, a gente não viu, é. É, a gente não tinha percebido. E o Kawan, gente, falou até da Grazi. Ele disse bem assim, eu sempre curti as fotos da Grazi. A gente sabe, Kawan, a gente viu. Da Sabrina, como eu curto as publicações de outras pessoas que não falavam. E falou que vai manter a rotina. Ok. Até a página 2. Quanto tempo? Ó, gente, pode ser que sejam só amigos? Pode ser. Mas quantas vezes, não foi nenhuma, nem duas, nem três, que nós falamos, negaram e daqui a pouco aparece? E daqui a pouco aparece. Júlia, aí a gente chega aqui, viva os pontos, viva os pontos, não é? É. É. Se tiver trelelê, é claro que vai aparecer. Vai aparecer. E se tiver? E se tiver trelelê, vai aparecer, se tiver trelelê, vai aparecer, se tiver trelelê, vai aparecer. Aqui na Velenosa, aqui vocês vão ver. Ai, vou ver mesmo, porque a gente vai contar. Ai, eu quero saber. O que que é isso, gente? Calma. Tô nervosa. Tem mais fofoca. Tem mais, meu Deus. Agora, muita atenção aqui em mim. É fofoca, é muita fofoca, colher. É muita fofoca. Sexta-feira tá babado, esses artistas não param e deixam a gente louco aqui pra fofocar. Essa é daquelas, tá? Presta atenção. Essa é daquelas que a gente gosta, viu? Após término com o Kawan Raymond, a Mariana Goldfarb, curte vídeos sobre relação tóxica. Oi! Como assim, Brasil?